vai 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 fala rapaziada beleza mais um aí o teste drive aí ó o nosso vídeo do canal aí gravado das medidas murcha GG de meia meia o bicão de meia meia beleza tá enroladinho aqui vou desenrolar a rabiola eu não lembro quantas voltas tava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 E aí E aí E aí E aí Tá com 30. Eu não lembro se eu quiser ver, mas tá com 30. Envergação, rapaziada. Uma, duas. Perfeito já pra mim. Até vou desenvergar um pouquinho ainda. Envergar aqui ninguém. Vamos lá, vamos olhar pra cima. Cabreste aqui bem em cima, lembra que eu falei pra vocês? Bem em cima o cabreste. Agora lá, vamos andar pro alto. Olha a viola do bichão. Olha a viola do seu pé aí. Olha a viola do seu pé. Olha a viola do seu pé. ó rapaziada, tá vendo a diferença do pipa mais envergado ele pertence, ele vai ficar rápido mas quando você der mais linha nele ele fica meio bobo, meio sem controle por isso que eu gosto de empinar a pipa mais reta porque eu mando mais linha, eu faço mais isolado agora eu gosto de deixar ela mais retinha beleza? aqui ainda ficou muito pra mim mas bora lá ó, eu gosto dele bem rabioludo vocês podem ver, ó a rabiola tá bem espaçada, não sei se dá pra pegar bem na hora que eu tirei, mas tá bem espaçada quem viu o tutorial vai saber que a rabiola tá bem espaçada aí ele puxa mesmo ela sendo grande, ele não fica ruim ó lá, Marcão rapaziada, daqui o chão esquece, pai ó o que eu entendi da boneca você ainda vai escutar o barulho, ele tá fazendo até barulho esse pipa aqui, rapaziada quanto mais ele empinecer dá ele fica melhor, eu gosto de empinar ele longe longe ele até é bom demais ele é de meia meia mas pra mim ele é melhor que muxa de 70 muxa agora lá que de 70 eu não troco por ele não mas melhor que muxa de 70, muxa de 60 o braço vai se escauta mas o braço vai se escutar as outras carotras vamos ver nós nesse vídeo vamos lá o braço que ela tiene o braço é o ہے é o Acho que amanhã eu vou lá Tá bem molinho, bem flexível o piba Rodamento em dia Eita, pegou o vagão aí Tira ele do alto, é omisso, é omisso Tira ele do alto Olha, saiu Mas já ia perdendo o pique, rapaziada Olha o pique E aí E aí E aí E aí Certo rapaziada? Esse aí foi o test drive de hoje, já tá cansado Faz tempo, não dá uma busca no cheiro Rapaziada Lembre-se Lembre-se, lembre-se Tá vendo isso aqui? É o mesmo disso aqui E disso aqui também Resumindo Tapa na cara sempre E aí E aí E aí